Mas me contem vocês qual a previsão do final de semana, o seu inicialmente, o que você pretende fazer no final de semana? Eu e o meu amigo Amaral, como é que fala aí, delegado? Do jeito? A gente vai correr a meia maratona domingo, hein? Você e Amaral! Eu e Amaral, desculpa aí, delegado! Mas a minha torcida é por ele, desculpa! A sua torcida é toda dele? Toda dele! Ô Dante, não tem perigo não, não tem perigo não, se você e o Amaral correndo tombar, assim, né? Que é mesmo que joga, não, escute, é mesmo que jogar um martelo na piscina, não é? Não é verdade? Não é não, eu queria que fosse! Cabeça da porra! Mano aos noventa, a sorte é essa! É um tambor, né? Você sofreu bullying? Demais! Demais, né? Demais! Cabeção, né? Cabeção! Cabeça de maçã! Ué! E o pessoal foi bondoso, né? É! É da Apple, né? Cabeça de maçã, Chucky, o que mais? Não, Chucky não tem nada a ver, não! Não, não! Na época o meu cabelo era maiorzinho, assim, ficava, quando ele tava crescendo... Mas Chucky, Chucky, Chucky não, não! Parecia, parecia, parecia! Não, parecia! Só que o Chucky era um pouquinho mais bonito que eu na época! O que mais? O que é que te chamava mais? O que mais, rapaz? Eu lembro muito desses dois! Cabeça de maçã era o que... Aí virou maçã, né? Ficaram maçã, maçã... Aí quando eu tava deixando meu cabelo crescer, eu tive cabelo grande já, né? Me chamavam de Yogi, lembra do Yogi? Aquele cachorrinho que tinha uma casinha na cabeça? Devia ser muito lindo de cabelo grande, viu? Olha! De longe eu era feio, de perto parece que ele tava longe. Eu conheci o Dante, ele tinha o cabelo comprido. Para! Olha, me diga uma coisa... Contando a nossa intimidade aqui, né? O Dante foi pra Parintins e ele queria, o sonho dele era participar... E usar o boi, né? Aquela... Aí não coube, né, Paulo? Os caras querendo botar... Não deu pra ser tripa, né? Não temos esse tamanho, né? Aí ele ficou meio que decepcionado, não voltou mais. Aí eu virei... Aí foi pra tribo, tá vendo? Foi pra tribo, né? Por isso. Como seria a tribo de um cabeção, ô delegado? Como seria? Ele era usado como tambor lá, né? Mas vamos ver... Era o espantacão, o espantacão. Não, 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 isso é... Não seria a tribo dele, gente? Não. Tribo cabeção... É... Ah... Tribo grande... Mas é um cabeção da pônia mesmo. 62, mano. Olha? 62. Se fosse da pomba, né? Meu Deus do céu. Ô, 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 Nayane. Oi, Cici. Nesse assunto tão, assim, tão pessoal, tão íntimo, qual a sua opinião sobre a cabeça do Dante? Olha, eu não tenho nada a declarar, não, Siqueira. Vé, Dante? Você tem a coragem de parir. Não, não vou falar nada. Se você soubesse... Se você soubesse que estava grávida do Dante, você teria a coragem de ter um pato normal? Deus me livre, claro que não. Olha, eu vou falar pra ele. Não, e sabe quem, sabe o que é mais barulho? Sabe o que é mais bizarro? Oi. Deu menino pra foda. Não, 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 vamos mudar de assunto, gente, sério. Vamos mudar de assunto. Imagina... Imagina um metro de assuntos. Claro que não. Na verdade, eu não teria normal em nenhuma circunha. A bolsa do hospital, tem o sol todo de protótipo da clima. Só o novo, 23,99. São cinco endereços pra vocês. Galarana, Terra Nova, Redenção, Continão e Parque 10.